É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixonei na sua vida Mas vem que eu queria É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Ah, 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 ah